O Evangelho de hoje é de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume, do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque ele se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Meu irmão, minha irmã, Maria rende uma homenagem de amor a Jesus. Ela não conhece a profundidade de sua homenagem, mas Jesus o revela. Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco enquanto a mim. Nem sempre me tereis. Jesus vai dar a sua vida na cruz. Ele derramará o seu sangue. Com imenso amor, se sacrificará pelos pecadores. E é justo que Maria o honre. Jesus dará o seu corpo e derramará seu sangue. E é justo que Maria honre o corpo de Jesus, ungindo-o com um óleo muito precioso. Maria paga amor com amor. Ao amor que se sacrifica, Maria retribui com um gesto de amor. Estamos na Semana Santa. É um tempo para sermos mais generosos com Jesus, assim como Maria foi generosa com Jesus. Não façamos como Judas, que achava melhor vender o perfume por trezentas moedas de prata, com a desculpa de que isso deveria ser dado aos pobres. A generosidade de Maria é muito diferente da mesquinhez de Judas. Ela é generosa com Jesus, porque reconhece a sua generosidade para com ela. Peçamos ao Senhor a graça de viver esta Semana Santa mais perto dele, para sermos mais generosos com o Senhor que nos ama. Pedrinha E a terra